Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira, no vídeo de hoje eu tô aqui com o Versa Vou fazer o teto e os dois retrovisores, tô também arrumando as coisas já pro evento Quem tá acompanhando aí os vídeos, já tirei todo o piso aqui galera, olha só Tá tudo lá em cuidado, ficou muita sujeira mesmo, muita sujeira pra remover Fiz toda a limpeza, joguei água, deixei lavadinho, eu e o Vitor, o Vitor lá da Visual Arts Adesivos Também vai tá, que é seguidor aqui do canal, vai tá comigo no evento, também tava aqui praticando um pouquinho Envelopando o carro, o carro dele, a gente mostrou um pouquinho lá nos stories do Instagram Hoje eu vou dar início, já tá de noite galera, o Porsche já tá até baixo ali, vou começar o teto Já fiz aqui o retrovisor, vou tá fazendo agora o outro, vou fazer o teto, vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho aí Desse trabalho finalizado, amanhã chegando na loja eu vou direto também lá no evento Pra ver como é que tá, a parte que eles já separaram, onde vai ser o stand Pra gente tá montando, eu vou mostrar tudo pra vocês, né, o máximo que dá pra mostrar Claro que o evento vai ser bem corrido, vocês podem tá acompanhando aqui também lá no meu Instagram Vou tá fazendo algumas lives, então é isso galera, vou começar agora aqui, vamos que vamos Galera, olha como ficou claro, não tô nem acostumado a trabalhar assim sem o piso, suja muito, né Então, hoje ainda tava chovendo, o carro entrou, ficou uma sujeirada aqui, ó Com o piso, aquele de plástico lá, aquele modular, não fica dessa forma Agora que eu me acostumei com aquele, tô louco que passa esse evento já pra colocar novamente aqui no local, né Eu tô com esse retrovisor, eu fiz o outro, vou mostrar pra vocês ali Então eu não removi, eu nunca removi esse retrovisor, eu fiquei meio assim de tirar E também é um retrovisor tranquilo, que tá fazendo, né, ele vem só até aqui, não precisa fazer a parte de trás Tem essa parte aqui também, ó Então eu fiz local, tá, mas é bem simples, eu vou mostrar pra vocês A maneira que eu gosto de fazer quando eu não removo ele Aqui eu tô usando o material da Uracal, né Então, ó, eu tiro só uma parte, ó Vocês vão acompanhar, ó, aqui eu puxei essa parte Deixei uma ferramenta aqui, ó, pra afastar Porque essa é a parte onde ele vai ficar mais tensionado aqui, né Porque eu vou puxar daqui pra lá, ele vai ficar mais tensionado Depois eu vou empurrando ele pra dentro, né Ele dá uma afastada, se botar a ferramenta Deixa eu pegar a ferramentinha Se eu pegar a ferramenta e colocar aqui, ó Ele entra Então depois eu corto ele na beiradinha E só empurro pra dentro, em todas as partes Pra ver que a ferramenta entrou lá dentro, ó Bem tranquilo Então agora eu já fiz a limpeza Depois em seguida eu vou fazer o teto Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui Essa parte da aplicação Já tem aqui no canal, é a mesma coisa A única diferença é que não vai na parte de trás Eu vou usar a Uracal aqui Vou esquentar e vou puxar ele Vou tensionar pros quatro cantos, né E vou fazer depois o corte E vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho Acelerado, né, pro vídeo não ficar muito longo Até porque já tem aqui no canal, né, galera Então aqui vamos Então galera, eu vou tentar passar pra vocês aqui A maneira que eu faço a aplicação no retrovisor É uma forma bem simples aqui no canal Ter bastante vídeos, né Eu sempre passo o soprador em cima do material da Uracal Aí dou uma aquecida antes da aplicação Passo também aqui no retrovisor Caso fique alguma poeirinha Alguma penuja aqui da Do paninho, né Quando eu passo Então passo o soprador aqui Só na parte do vento, tá Não aqueço, né Então galera, agora na aplicação Com esse material anti-bolha Eu não aqueço com o soprador na hora da aplicação Como eu aqueci ele antes de aplicar Ele já tá um pouco assim Mais maleável, né É um material anti-bolha Então é um material que facilita na hora da aplicação Aqui no canal tem bastante vídeos Então eu faço da mesma forma Vou fixar ele aqui na frente Né E vou puxar o material tensionando ele em V, né Puxando ele pra fora Você vai acompanhar aqui, ó Que eu travei o material Vou travar a ponta E vou puxar o material pra fora Vou fixar ele aqui Maneira bem simples Aqui no canal Tem bastante vídeos, né Que eu ensino a fazer dessa mesma forma Única diferença que aqui é o material oracal E eu coloquei uma ferramentinha embaixo Pra tá afastando um pouquinho a capinha do retrovisor Pra facilitar a nova acabamento Então aqui galera Vou puxar ele pra fora Ó Em V Ó Puxei Soltei Agora aqui no pedulano Levanta ele novamente Ó Com força Puxo Tensiona bem esse material Vou travar ele aqui pra dentro do espelho Travou Vou levantando Aí eu não aqueço Porque é um material que ele marca muito antebolha Né Então Eu aqueço ele antes Ó Aqui já tá Bem tensionado Vou puxando E com o soprador aqui Eu vou aquecendo ele e baixando Passei aqui a mão Agora aqui em cima Eu passo a espátula, né Pra tirar toda a bolha que tem, né Reespatulo, né Porque na verdade é que eu não reespatulei, né Eu só larguei o material em cima Então sempre é bom passar a espátula A espátula com cera Ó Agora aqui eu vou tensionar o material e travar Ali embaixo Onde a ferramenta Tá encostada ali Ó Vou forçar Travei Usando o mínimo aí do soprador, tá Pro material travar bem E não marcar o antebolha Aqui é um retrovisor mais fácil Como ele não vai na parte de trás, né Fica muito mais fácil De estar envelopando Ó Ele tá bem tensionado aqui nessa parte Eu passo a mão ali E agora aqui eu vou baixando ele Retrovisor é calma, galera Aqui faz É dois, três minutos que eu tô envelopando o retrovisor Já tá quase todo envelopado Então Não adianta Você que é a primeira vez Fazer com pressa Pode fazer com calma Vai tensionando ele Baixando Tentando o mínimo Usar o soprador O processo que eu faço Sempre é o mesmo Aqui no meio Ele tem essa seta Então facilita bastante Eu vou cortar o material em dois Pra tá moldando Eu vou moldar a primeira parte de cima Travar ele Ó Bem simples Agora aqui eu acho a posição É Da seta, né Que fica no retrovisor E vou cortar o material Separar ele Pra facilitar na parte do acabamento Pra fazer o tensionamento Ó Travei o material Achei a posição certa Pra não tá cortando o material errado, né Galera, qualquer dúvida Você deixa aí embaixo no comentário Que eu respondo a todos Se você tiver interesse Você pode mandar também no meu Instagram No meu WhatsApp Que eu também respondo Todo mundo lá pro WhatsApp Muita gente responde por lá Às vezes tem Até vergonha de estar Comentando aqui embaixo, né Pro pessoal Às vezes uma pergunta mais É Pessoal assim, né Pergunta lá No meu WhatsApp Que é bem tranquilo Ó Aqui vocês notaram Que eu não usei soprador ainda Vou tensionando o material pro lado Sempre com a luva, né Cuidando pra não riscar o material O material que risca fácil, né Esse material da oracal Às vezes a unha Uma ferramenta Dependendo Acaba arranhando Agora aqui com o soprador Eu vou só fazendo a parte De travar ele E depois Vou cortar O material em cima da seta Que eu coloquei fita, né Pra proteger O corte com o estilete Ó Vou cortar o material Depois de ter baixado Na parte de cima É bem simples, galera Esse retrovisor aqui É bem simples de estar fazendo Aqui no canal Eu tenho vídeo Fazendo um retrovisor Alguns retrovisores Mais difíceis, né Aplicando na parte de trás Também Eu devo ter retrovisor Fazendo em duas peças Removendo a capinha Então essa forma É uma forma Que eu faço bastante Que eu levanto um pouquinho A capinha Coloco uma ferramenta Só pra poder travar O material aqui nessa ponta Então aqui, ó A parte de cima já tá pronta Então agora aqui Eu vou usar O estilete Vou separar o material Bem na seta Pra poder tensionar Ele pro lado Sem precisar usar O soprador, né Ou só usar Só pra dar amolecimento No material, né Então ele vai tá Bem tensionado Não vai ter problema De tá soltando o material E depois No final Eu corto uma beiradinha Ele deixa uns Os dois, três milímetros E empurra esse material Pra dentro do retrovisor Eu resolvi não tirar Esse retrovisor, né Eu nunca removi ele Então Eu acabei não Não removendo Fazendo local Que é uma maneira Que dá pra fazer Bem tranquilo Eu até no começo Do vídeo falei O nome do carro Errado, né Mas o nome do carro É Sentra E não Versa No começo eu falei Versa, né Acabei me confundindo um pouco Fiz a parte de cima Passei o soprador Pra travar Pra ver se ele não Dá nenhuma encolhida E depois eu vou fazer Também uma queda de memória Agora aqui Como essa parte já tá Cortada Com cuidado Eu vou tensionar O canto de lá também Pra deixar o material Bem esticado Aqui, ó Pra hora que eu passar O soprador Ele abraçar a peça Eu falei que é o material Oracal 670 O material lançamento O material muito fácil Tá aplicando Só que é o material Que no brilho Ele acaba marcando Um pouco, tá galera Então tem que ter um cuidado Na hora de aplicar Essas marcas Elas saem depois, tá Mas só que Fica complicado De estar treinando O material tudo marcado Dessa mesma forma Eu também faço Com o Oracal 651 Um material aí Que eu gosto bastante Pra fazer um retrovisor Só que nem um antibolha Ele tem que ter um cuidado Maior na parte das bolhas Então aqui eu vou fazer Na parte de tensionamento Vou passando o soprador Pra depois Tá cortando o material Vou empurrando ele Pra baixo do retrovisor É só seguir Esse passo a passo Que galera Aqui é muito simples Você pode estar usando Qualquer retrovisor Que não precise Jogar ele pra trás Do retrovisor Porque ele vai ser cortado Aqui rente na capinha Caso Seja algum retrovisor Que seja envelopado Na parte de trás também Então O ideal é remover a capinha Pra facilitar Pra estar virando pra dentro Travando esse material Na parte de dentro Pra não estar encolhendo Ou Você assiste o vídeo Aqui no canal Onde eu ensino a fazer Que é bem tranquilo Aqui eu vou travar o material Na parte do espelho Sempre tem que limpar Bem o retrovisor Descontaminar Deixar ele prontinho Pra fazer a aplicação Pra não se incomodar Não é só chegar O retrovisor aqui E já trocar O adesivo por cima É feito toda uma limpeza Descontaminação De todos os cantinhos Uso do álcool Do opropírico No final também Essa é a maneira Que eu faço Existem várias maneiras No mercado Qualquer dúvida Deixa aqui embaixo Na descrição Ou Entre em contato Comigo Através do WhatsApp Segue lá no meu Instagram Também Tem bastante vídeos legais Já que a gente está postando No Instagram Bastante veículos Que às vezes Não chega aqui no YouTube Mas está lá no meu Instagram Galera Está tudo aqui embaixo Na descrição Não se esqueça Segue o canal Ajuda o canal A crescer 94% das pessoas Que assistem o meu canal Não é inscrito Tenho 20 mil visualizações Por mês E 94% Não é inscrito Então eu peço Que todos se inscrevam Ajudem o canal Curta Comenta Se não gostar Se não gostar Deixe aí embaixo No comentário Não gostei disso Não gostei daquilo Que eu respondo a todos Então aqui Com a ferramentinha Eu vim Empurrando um pouquinho Para baixo E agora Eu vou fazer o cortecinho Deixando aí Um meio centímetro Na parte de baixo Ou até menos Só para empurrar Para baixo do retrovisor Cortando Agora aqui Já está todo tensionado Então agora É só acabamento É corte E empurrar Para debaixo Do retrovisor Se quiser cortar rente Pode cortar rente também Mas eu gosto De botar um pouquinho Para baixo do retrovisor Caso o adesivo Encolhe um pouquinho Porque ele é bastante tensionado Ele não vai Aparecer o branco Do retrovisor Aqui com cuidado Vou cortando Para a hora que eu empurrar Para dentro Na hora que eu tirar A fita amarela Ele também Não apareceu branco Já aconteceu comigo Às vezes Ir cortando E na hora de tirar A fita crepe Que está ao redor Da setinha Apareceu branco No retrovisor Então fica feio Então deixa sempre Os dois milímetros No corte E depois empurra Para dentro Com a ferramenta Então é isso aí galera Passou na média Dos dez minutos O retrovisor Está praticamente pronto Uma horinha Tu faz os dois retrovisores O ideal é duas horas Na primeira hora Você limpa Descontamina Resolve Se vai remover A capinha Se não vai remover Depois Mais uma horinha Faz a aplicação Bota aí na rua No sol Espera o cliente vir E aí dá para tirar Dá para tirar um dinheiro Legal com um retrovisor Desse Igual esse do centro Aqui eu vou fazer o retrovisor Em seguida Eu vou fazer o teto Tudo com o material Oracal 670 Então custa um pouquinho maior O material é um pouco mais caro Mas fica um trabalho Top Eu faço também com o 651 Aqui no canal Provavelmente tem alguma coisa Com o 651 Também fica um trabalho Bem legal MacTac Também uso bastante Agora aqui galera Vem cortando com o estilete Para poder jogar Esse material para baixo E a ferramentinha está ali Auxiliando Ele vai ficar afastado Passando a ferramentinha De acabamento Esse retrovisor é bem Rente a peça Então Você pode colocar ele para baixo Não vai se incomodar Vai ficar um trabalho Bem legal Qualquer dúvida Deixe aí embaixo Já estou tentando Passar para vocês Um pouquinho Do que eu Estou vendo também Porque eu já fiz o vídeo E estou aqui Assistindo o vídeo Comentando ele Tentando passar A maneira que eu fiz Para vocês Para tentar Que vocês possam entender Que facilite a vida De vocês Chegar um pouquinho Mais perto aqui Eu vou fazer o corte Pela parte interna Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que eu possa ter Passado para vocês Todas as informações Corretas Agora aqui é só a parte De corte Aquecimento Quebra de memória E eu sempre posso Deixar o carro Eu pego meio período Galera No retrovisor Deixo aí Façam duas horinhas Duas horinhas Fico aqui na frente Da loja Aguardando o cliente Vim buscar Então é isso galera Qualquer dúvida Deixe aí no comentário Se você tiver interesse Aprender mais Entra em contato comigo aí Beleza? Fique com Deus Eu já vou mostrar para vocês O trabalho finalizado Bom é isso galera Vocês acompanharam como é tranquilo Devei 14 minutos para fazer Eu não vou Deixar Provavelmente eu não deixei rodando direto Dei alguns pulos Mas devei 14 minutos É bem fácil Agora eu só vou fazer o corte Depois aqui Ele está com marca de cera Está tudo tensionado Tensionado lá dentro Então agora eu corto E pulo para dentro Aqui já está colado lá dentro Então é só cortar Aqui também já está tensionado Aqui está todo ele tensionado Vou passar o sofrador A vontade de não soltar Então é isso galera Não precisa nem fazer Aquela quebra de memória Aquecer a 120, 180, 200 graus Não precisa tá Se você tensionar certinho As quatro pontas Se abraçar a peça Ele vai ficar certinho Agora eu só dou uma esquentada Ele inteiro Não vou esquentar só as beiradas E já baixo aqui E está finalizado Então é isso Eu vou esperar ele esfriar Está bem quente né E já vou começar a fazer Aqui os cortes Eu vou esperar ele esfriar Então é isso Eu vou esperar ele esfriar E aí Então galera, já finalizei aqui o teto também Aqui o retrovisor, vocês acompanham um pouquinho da aplicação Fiz sem remover Ainda falta tirar, tem bastante marquinha de cera aqui Fazer toda a limpezinha Tinha bastante picadinho no retrovisor também Mas ficou aí muito top Sem remover, tudo certinho Sem aparecer nada do branco Bem tranquilo O teto, já finalizei aqui Acabamentinho top Tá tudo com cera ainda Essa peça aqui Bem simples de estar removendo Vou ver se consigo botar com uma mão Então essa pecinha vai aqui Aqui dentro Só colocar ela aqui com cuidado Baixar ela Simples, né? Aí fica aquele acabamento legal Perfeitinho Obrigado por tirar Tinha bastante sujeira por baixo Aí lá do lado a mesma coisa Então aqui Botei embaixo do carro aqui Mesma coisa galera É isso que eu tô fazendo com uma mão aqui É meio ruim de fazer Mas eu vou mostrar pra vocês Aí só baixa Pra levantar é só puxar Bem tranquilo Encaixa aqui na parte traseira E é isso aí galera Aquele acabamento Top Tudo viradinho certinho Legal legal né Quem é mais tranquilo Não tem antena Aqui o outro retrovisor Agora eu vou passar uma serinha em tudo aqui Vou colocar na rua Vamos fazer um videozinho lá na rua também pra vocês O carro já Essas partes é tudo pintado Roda Essa parte é pintada A grade é pintada Ali é pintado O cliente gosta Pintado aqui também Então ele não conhecia antes aqui o envelopamento Maçanetinha pintada Traseira aqui também A pintura Tudo aqui é pintura Dá pra fazer no envelopamento Lá embaixo também Ele não conhecia Agora ele já sabe A gente fez o teto A única coisa que faltava O teto E o retrovisor O teto 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 O teto